Se fugir de casa, mamãe fica puta Corre pra favela em busca de aventura Que o baile vai rolar Que o baile vai rolar Oi piranha, então vem fuder Do beco ou na rua Vou te botar, te fazer gozar E depois você vai rolar Oi piranha, então vem fuder Do beco ou na rua E aí meu mano, Riandinhas Vete show, filha da puta Gravou, bonitinho? Se você vai rolar Que o baile vai rolar Do beco ou na rua Vou te botar, te fazer gozar E depois você vai rolar Se fugir de casa, mamãe fica puta Corre pra favela em busca de aventura Que o baile vai rolar Que o baile vai rolar Oi piranha, então vem fuder Do beco ou na rua Vou te botar, te fazer gozar E depois você vai rolar Oi piranha, então vem fuder Do beco ou na rua Vou te botar, te fazer gozar E depois você vai rolar O piranha então vem fugir do beijo na rua Vou te botar, te fazer gozar, e depois você vai lá O piranha então vem fugir do beijo na rua Vou te botar, te fazer gozar, e depois você vai lá